Por exemplo, a gente vê toda a conjuntura política e o pessoal discutindo, mas há uma discussão, até pelo respeito que tem pelo polo, que o Sinop é, numa composição com o Hélito e o governador Mauro Mendes, você vir sendo uma vice do governador Mauro Mendes, nessa composição do PL com o governador. Você toparia uma parada dessa aí, representando o Nortão, até pela importância eleitoral que tem Sinop, a capital do Nortão. Roberto, eu sou uma soldada... E é mulher, né? É mulher, tem mais essa. Eu sou uma soldada do partido, desde o início, eu sempre me coloquei. Faz muitos anos que eu estou no PL, a vinda do Bolsonaro para o nosso partido tornou ele muito forte, está vindo muitas filiações para o nosso partido, isso vai engrandecer cada vez mais, fica um partido mais robusto. Hoje nós estamos com a terceira bancada federal e vai precisar ampliar realmente essa bancada para que possa dar sustentação caso o Bolsonaro for eleito presidente. Eu estou há muitos anos no PL e eu sempre falei, eu estou à disposição, sempre falei no que o partido precisar. Também pode ser deputada estadual, federal, vice... Qual é a sua vontade? O que for, para mim, eu estou à disposição. Mas eu tenho um em particular, já fui prefeita, agora quer ser deputada estadual, federal, senadora. Ora, nós estamos trabalhando para a candidatura de federal, né, deputada federal. Por quê? Eu fui muitas vezes para Brasília, eu sei da importância de um deputado, precisa, gostei dessa articulação política e eu acho que precisa aumentar cada vez mais essa base para dar essa sustentação de governabilidade que Bolsonaro vai precisar. E a nossa cidade, toda a região, do norte principalmente, precisa de representantes. Geralmente, nós temos um na nossa região toda lá. Fica mais para a Baixada Cuiabana e mais para o sul, né? Então, eu acho que o nosso Nortão, nós estamos representando mais de 700 mil eleitores lá. É um número significativo. Com certeza. Que eu acho que precisa ter essa representatividade. E eu estou à disposição do partido no que for preciso. Quando você, a senhora, decidiu desistir, vou falar dessa forma, desistir da reeleição, a senhora passou a ser bastante cobiçada pelos propensos adversários. E tomou um lado do atual prefeito Roberto Dorner hoje. Além da afinidade do momento, que a senhora escolheu o lado que considerava ser o melhor para a cidade. Penso que tenha sido isso. Além dessa afinidade de momento, houve algum acordo de cavaleiros, vamos dizer assim? Olha, lá na frente eu apoio a senhora, no eventual candidatura a deputada estadual, a deputada federal, seja lá o que for. Houve esse tipo de acordo de cavaleiros? E como é que está a relação hoje entre a senhora e o atual prefeito Roberto Dorner? Não, é claro que sim, né? Eu abri mão para a candidatura com o senhor Roberto, qual justifiquei o porquê não do ex-prefeito Juarez. E realmente o senhor Roberto, nós já tínhamos ganhado a eleição dele já uma vez, ele sempre quis ser prefeito de Sinop, um grande empresário. Optamos todo o nosso grupo a apoiá-lo e deixei livre o PL para os nossos candidatos a vereadores. Nós não colocamos em posição, deixamos total liberdade para o partido. Se quisesse algum vereador apoiar o Juarez, né? Nós não interferimos nisso, deixamos o partido aberto, né? Fizemos essa opção, trabalhamos para o senhor Roberto e é claro que ele falou, olha, caso você for candidato, candidata federal, nós estaremos ajudando, né? Eu estou bem alheia, assim, acho que você tem que deixar o prefeito que assume ter a liberdade de estar conduzindo da melhor maneira o município, é o que a gente espera. Procurei não interferir nas ações do prefeito, né? Respeito a administração dele, cada um conduz o município de acordo como pretende e com a sua equipe. Eu tenho um relacionamento normal, né? Sem interferência na administração. Se você tivesse que fazer uma avaliação desse primeiro ano, qual seria a avaliação que você faria? Olha, acredito que ele vai evoluir. O primeiro ano é o ano de adaptação, de entendimento, né? Montagem de equipe, né? É, eu acredito sim que o senhor Roberto vai fazer um bom mandato. É, eu acredito sim que o senhor Roberto vai fazer um bom mandato.